Errada participação. E, finalmente, a batalha do Genipapo. O deputado Assis Carvalho já traçou. O ex-governador e o senador Wellington Dias também já traçaram. E todos os que aqui falaram também registraram a importância dos gritos em Oeiras, em Parnaíba, de Manuel de Souza Martins. Mas o mais interessante é que, enquanto no sul do país, e já vou caminhando para o final, enquanto no sul do país a comemoração foi independência ou morte, com festas, no Piauí, realmente, houve morte. O segundo Batalhão de Engenharia e Construções, segundo o BEC de Teresina, passou a ter o nome de Batalhão Heróis do Genipapo. E eu tive a oportunidade de participar lá, porque todos os governadores do Estado presidem, é um monumento à semelhança daquele monumento aos pracinhas do Rio de Janeiro. Fica ali perto da Glória, no castelo, perto do castelo, chamado. Então, os governadores presidem cerimônias cívico-militares impecáveis todos os dias 13 de março de cada ano, em Campo Maior. Na batalha chamada, na época, era Santo Antônio do Surubim, o município, ou o distrito, se fosse assim. De lá, à noite, a batalha foi reída e os portugueses foram descansar. E, nesse momento, astutamente, os piauienses, os brasileiros bravos, sequestraram toda a bagagem. E, depois, alguns historiadores não brasileiros, claro, disseram que foi crime. Crime foi, disse um grande historiador brasileiro, crime foi de não ter sido sequestrada toda a bagagem. E, com isso, eles enfrentaram e venceram. E os governadores sempre levam uma coroa de flores, fazem a aposição no cemitério do soldado desconhecido, onde há centenas de corpos espalhados pelo chão. Bem, de lá, empurraram as tropas para o município de Livramento. Hoje, José de Freitas, tem um nome até do meu bisavô, e, depois, União, que chamava-se Estanhado, terra do meu avô, que foi parlamentar durante muitos anos também, e de Estanhado para Caxias, no Maranhão. E, lá, foi sufocada, junto com os maranhenses, capitularam os portugueses, comandados por João José da Cunha Fidié, comandante Mó das Forças Portuguesas. E, lá, então, nesse dia, nasceu Gonçalves Dias, que, anos e anos depois, traz um belo poema a respeito da Batalha do Ginipapo e da capitulação. Obrigado.